Uma pessoa ficou ferida depois de uma batida entre quatro veículos na tarde dessa segunda-feira. Gente do céu! Balanço geral, só acidente também hoje, hein? O acidente foi registrado na BR-16 em Inhapim. E a causa do acidente será investigado pela Polícia Rodoviária Federal. Deixa eu chamar o Roberto Tomás. Tomás, meu filho? Esse aí foi entre quatro acidentes. Só tô falando só de acidente até agora. Boa tarde, amigo. É, Nico. Esse mais um acidente aqui da nossa região. Por muita sorte, Nico, não houve morte. Mas teve, sim, dois automóveis, dois veículos de passeio e dois caminhões envolvidos aí num trecho do quilômetro 491. Fica ali em Inhapim, da BR-116. Segundo informações, Nico, a situação foi a seguinte. O motorista não observou que já tinha formado uma fila porque ali tá operando aquele sistema pare e siga pra recapagem de uma parte da rodovia que tinha muito buraco. Então, você sabe, a gente sempre mostrou aqui no telejornalismo da TV Leste vários buracos na rodovia Santos Dumont. Aqui com o sentido Teoflotone, também pra Caratinga. E foi ali na região de Inhapim esse motivo, o recapiamento de parte da pista onde o pareciga, esse motorista, não observou e bateu envolvendo aí quatro automóveis, quatro veículos e esse motorista de um dos caminhões precisou ser retirado da cabine com a ajuda de um desencarcerador que ajudou ali a empurrar a ferragem para poder ele ser socorrido a um hospital lá da cidade de Inhapim. Passando todo esse susto, Nico, o trânsito ficou impedido lá na região para o trabalho do corpo de bombeiros por cerca de 45 minutos. Depois da retirada dos automóveis, o trânsito foi liberado e já agora ainda tem esse processo do pareciga por causa de recuperação de parte da rodovia na região de Inhapim, com a Médio. É, Tomás, quatro veículos, né? Que tal de engavetamento, né, Tomás? Um bate aqui e vem aquele outro que está perto e sai embolando todo mundo, né? É. Obrigado, viu, Tomás, por sua informação.